Quem é pagodeiro de verdade vai cantar esse pagode Não vou te encontrar, mas quando te encontrei Minha namorada, sumiu minha voz, pensei Mas não disse nada, e quando você me viu Sumiu a saudade sim, eu vi em você o amor E a felicidade em mim, o desejo falou por nós Disse assim, é o fim da tristeza Bom demais, o amor que a gente faz Não tem fim, nem adeus nunca mais Não tem fim, o desejo falou por nós Disse assim, é o fim da tristeza Bom demais, o amor que a gente faz Não tem fim, nem adeus nunca mais Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz o coração morrer de paixão Renunciar alguém só traz A dor somando a solidão Se tornar mais veloz Pra um sorriso apagar Minha mente tornar avestruo e criar Amar, amando amor, sim Vamos cantar, amando amor, sim Poder dizer que o amor é Realidade, enfim Se perder um canto calado A procura de um outro por fim É esperar por alguém que não vem E sentir-se como outro gênio Cheira utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Que se ame assim Vem não, lá 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 Será utopia? Será utopia ou realidade? Querer estar com alguém Que se eu me achei